Bom, além de não estar acostumado a dar bom dia às pessoas, acho que eu sou de cara de gravata aqui, né? Ainda estou com o mesmo paletó da apresentação de ontem. Bom, mas enfim, eu tinha que representar o personagem aqui para vocês. A outra coisa que eu adoro, nesse tipo de oportunidade, é poder, que é raro para mim, é poder ver com quem eu estou falando. Será que dá para acender um pouco a luz, eu vejo o público um pouco? Para mim, pelo menos, a oportunidade é ótima. Ah, agora sim, agora é legal. Bom dia, pessoal. Muito bom para mim estar aqui, sentir o pulso das coisas direto. No fundo, o que nós vamos fazer hoje é o que se chama em politiquês. Politiquês é um idioma particular igual o de um mês. Não sei se vocês já conseguiram entender de um mês alguma vez. Tem duas versões, tem a pronta com telepromp e tem o castiço. De um mês, castiço é uma das linguagens mais difíceis de serem entendidas pelos analistas políticos. E isso chama-se análise de risco, que nós vamos fazer aqui no fundo. A ideia de estar aqui com vocês é tentar traçar cenários, tentar entender a situação que a gente está, por incrível que pareça, parece que vocês sabem o que está acontecendo, nem nós sabemos direito, vamos ser honestos, e tentar entender quais são os futuros cenários, quais são os caminhos que se estabelecem. O primeiro problema, como eu já disse a vocês, é tentar entender o que essa crise é. Não é simplesmente uma crise de uma economia razoavelmente sofisticada como a do Brasil, que foi jogada numa recessão por uma série de medidas que a gente tem uma gavetinha bem clara para isso, chama-se populismo fiscal irresponsável. Em outras palavras, um governo gasta o que não tem, mente para continuar gastando o que não tem, provoca uma extraordinária turbulência em todos os agentes econômicos, destrói a credibilidade nas medidas de política econômica que poderiam ser consideradas efetivas, joga o país numa recessão e, a partir daí, sem plano, sem estratégia, começa a mexer aqui e ali e torna a situação ainda mais complicada. Essa é a descrição de curto prazo, onde nós chegamos do ponto de vista da economia. A nossa crise é isso? É também, mas não apenas isso. A nossa crise é uma crise na qual muitos outros países estão mergulhados também, que é a famosa crise de representação ou crise de representatividade, como vocês quiserem, que é muito fácil de ser descrita também, aumenta a distância entre os que elegem e os que foram eleitos. Quem elegeu não se vê representado por quem foi eleito. Quem foi eleito não acha que deve prestar contas a quem o elegeu. Essa é uma crise razoavelmente moderna, se vocês quiserem colocar nesses termos, e se vocês têm interesse pelo noticiário internacional e acompanham, por exemplo, a campanha das eleições presidenciais americanas este ano, vocês terão surpresas fantásticas de sistemas políticos que a gente considerava razoavelmente estabelecidos e capazes de dar respostas aos problemas que surgem. De repente, começam a aparecer indivíduos que vocês, um ano atrás, como Donald Trump, diriam impossível que esse cara seja nomeado candidato de um partido tradicional conservador como o Partido Republicano-Americano. E ele está lá. E com ótimas chances de ser o novo presidente americano. A pergunta que vocês vão fazer é a seguinte, o que deu na cabeça desses caras? Ou, a outra pergunta que vocês farão, o que está acontecendo com o sistema político americano? Ou, se vocês consideram o voto recente no Reino Unido, que é um suicídio político do ponto de vista da análise racional dos cenários, a opção por deixar algum projeto de integração importante como o da União Europeia? Esse parêntese que eu fiz é apenas para dizer para vocês que a crise de representatividade que a gente vê na Itália, a gente vê na Espanha, a gente vê até mesmo países mais sólidos do ponto de vista do funcionamento de sistemas, como a Alemanha, o Brasil não escapou dela. Temos uma crise de representatividade, que é baseada, sobretudo, na incapacidade do sistema político de reagir aos desafios, temos, porém, não é apenas isso. A natureza da nossa crise é excepcionalmente grave, porque, embora ela tenha características, como eu acabei de dizer, que são comuns a outras situações em outros países, portanto, não simplesmente se trata de uma questão doméstica forçada por nós, como é o caso da crise econômica, ela é basicamente uma crise provocada por fatores domésticos, basicamente por decisões políticas equivocadas. Então, se nós temos uma crise econômica que parece apenas ser isto, não é. Temos uma crise política que parece ser parte de um fenômeno muito mais amplo, mas não é. O que é que nós temos, então, diante de nós? Nós temos diante de nós uma situação gravíssima, porque estamos chegando a um ponto no qual um consenso social de mais de uma geração, e eu vejo uma plateia com rostos muito jovens, comparados à minha idade, a minha geração acreditou, na saída do regime autoritário, que a redemocratização do país traria a solução dos nossos principais problemas, a saber, injustiça e desigualdade. Nenhum desses dois grandes problemas foi resolvido com a redemocratização, que é uma característica da minha biografia como o indivíduo de 63 anos que eu tenho agora. A minha geração achou, escrevendo numa Constituição uma série de direitos e colocando no papel, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista legal, garantias de que as pessoas terão igualmente as mesmas oportunidades, vamos resolver os problemas do país. Não conseguimos. Nós chegamos a um fim de um consenso social baseado na ideia de que podíamos suportar gastos sociais que garantiriam essa igualdade de oportunidades sem nos preocupar muito com a capacidade da nossa sociedade, da nossa esfera econômica, de gerar a prosperidade necessária para sustentar esses gastos sociais. Em outras palavras, a gente bateu numa parede, a gente veio gastando, 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 gastando nessas últimas décadas, sem que isso tivesse qualquer relação com a capacidade do nosso país de sustentar esses gastos. O que nós temos que agradecer ao PT, particularmente, é ter acelerado esse encontro com a verdade. A irresponsabilidade desses últimos 13 anos, do ponto de vista da conduta da política econômica, e particularmente do ponto de vista da conduta dos gastos, acelerou um choque ao qual chegaríamos inevitavelmente. Quem entre vocês gosta de história, já sentiu um gosto na garganta quando eu disse inevitavelmente, não há nada inevitável escrito em lugar algum, não é em lugar algum inevitável que um país não cometa suicídio político, vejam algumas votações, vejam algumas votações, algumas eleições aqui mesmo, onde qualquer um percebe para onde vai e assim mesmo a gente vota. O fim desse consenso social é grave do ponto de vista da realidade que a gente tem que enfrentar agora. Porque no meio de uma crise econômica que é agravada, e por sua vez alimenta uma crise política, a nossa sociedade chegou a um ponto de inflexão no qual teremos que tomar decisões difíceis, que nos recusamos até agora a tomar. É um consenso no Brasil que a gente resolve as coisas deixando para depois. É um consenso no Brasil que a chamada capacidade de harmonizar interesses faz com que os problemas mais agudos se resolvam por si mesmos. Esta é uma grande bobagem na qual nós acreditamos e é o fim desta bobagem ao qual chegamos agora. Em outras palavras, até este momento foi razoavelmente tranquilo aumentar impostos para sustentar gastos sociais, foi assim que a gente financiou o que a gente fez nesses últimos 30 anos até agora. Chegamos a esse limite e vocês que são agentes econômicos, por definição, se é que conseguem entender qual é o sistema tributário brasileiro, se é que conseguem estar legais frente a todas as instâncias às quais vocês prestam contas, seja a Receita Federal, seja o Ministério do Trabalho, seja agências de licenciamento ambiental, seja qualquer tipo de regulação burocrática, se é que vocês conseguem estar, do ponto de vista legal, em ordem com tudo isso, duvido que vocês entendam como é que é a carga tributária brasileira, apesar de saberem que ela é pesada e sufocante. Esse é um dado essencial da realidade, porque molda as decisões que os agentes econômicos e políticos tomam. E, em geral, eles tomam isso no curto prazo e com expectativas que são dirigidas ao ganho imediato, o que é absolutamente legítimo e normal. Porém, e o que eu estou tentando fazer com vocês inicialmente é caracterizar o que eu considero que é a natureza da crise, a nossa crise não é simplesmente uma de desarranjo de contas públicas, embora seja também. Não é simplesmente uma crise de precisamos dar um jeito nesse cipoal tributário, para dar um jeito no cipoal tributário, nós precisamos refazer a maneira como municípios, estados e a União se relacionam, isso aí chama-se em politiquês, pacto federativo, uma palavra horrorosa, ela quer dizer simplesmente como é que os entes que fazem parte da Federação Brasileira se relacionam entre si, é isto, mas não é apenas isto a nossa crise, e basicamente ela é o resultado de uma profunda desilusão nossa com nós mesmos. Se vocês olham para o que está acontecendo e algumas janelas são interessantes, porque elas são um pouco como um espelho para nós, vejam o que está acontecendo na Olimpíada no Rio. Nós brasileiros nos acostumamos a vender para o resto do mundo e para nós mesmos um país que não existia. Eu estava dizendo isso ontem à noite para um público de massa, ao vivo. Nós prometemos resolver problemas sociais e de segurança, não resolvemos. Nós prometemos limpar o cocô da Baía da Guanabara, não limpamos. Nós prometemos entregar até a semana passada prédios e apartamentos em razoável estado de utilização, não entregamos. A gente se acostuma com a ideia, para eu retomar o fio do meu raciocínio de instantes atrás, de que simplesmente deixando que as coisas evoluam, elas se resolvem por si mesmas. E a crise para nós é este momento da verdade. As coisas não vão se resolver para nós da maneira como a gente acha que até agora foi possível. Simplesmente porque, quando a gente passou esse tempo todo aumentando impostos para sustentar uma ilusão de que gastos sociais são determinados por leis apenas, e não pela capacidade de uma sociedade sustentá-los, nós tivemos a oportunidade durante esses anos de distribuir entre grupos corporativos recursos que agora acabaram. O Brasil é um país, como dizem várias desses provérbios bem conhecidos, para profissionais. O sentido dessa frase, o Brasil é um país para profissionais, portanto é um país difícil de ser entendido, na verdade ela traduz uma realidade que não é assim tão complexa. Nós somos uma ilha enorme, de costas para o mar, em boa parte, fora vocês que têm uma relação direta com o mundo globalizado e o mundo da revolução da informação, porque vocês estão integrados em cadeias produtivas modernas, mas vocês são uma exceção e uma elite muito pequena em comparação com o tamanho da ignorância, da pobreza intelectual e da incapacidade de boa parte da nossa sociedade de entender que o que acontece lá fora tem enorme influência no que está acontecendo aqui dentro, embora boa parte do país, esse enorme desse país, viva na ilusão de que a gente é razoavelmente isolado do resto do mundo e isso nos faz bem. Na verdade isso nos faz mal. E se vocês quiserem entrar um pouco nessa, que já é uma discussão muito forte entre os analistas políticos, o que afinal levou à queda, eu vou entrar nesse assunto já, do grupo político hegemônico que conseguiu com que boa parte da sociedade brasileira acreditasse mesmo na sua campanha de marketing, foi a incapacidade de entender as transformações internacionais, eu volto a isso em um instante. Para finalizar essa primeira parte, quando nós nos consideramos felizes porque somos isolados e assim achamos que vivemos bem, estamos cometendo um erro. Quando achamos que os problemas que a gente tem pela frente, que são problemas muito mais profundos e amplos do que simplesmente desajustes de política econômica e a gente demora para encarar o que tem que ser decidido agora, nós estamos cometendo outro erro. Quando a gente percebe, finalmente, que os recursos para acomodar, e aí eu volto àquela minha frase, por que o Brasil é um país de profissionais e no fundo isso não é tão difícil de entender. Até agora foi fácil acomodar interesses regionais, interesses corporativos, interesses de determinados grupos, na base da redistribuição de dinheiro de impostos feitos pelo Estado. O Estado se apropria de boa parte do que vocês, iniciativa privada, produzem, distribuem isso através de uma delegação que vocês não deram, vocês não se sentem representados por quem vocês colocaram lá para delegar em nome de vocês onde vão cobrar impostos e para onde vão esses impostos, e isto acabou. Não tem mais como satisfazer a todos os grupos. Não há mais espaço para desonerações fiscais. Não há mais espaço para projetos setoriais. Não há dinheiro sequer para investir naquilo que é considerado essencial. Serviços básicos. Não há dinheiro para investir em saneamento. Não há dinheiro para fazer com quem a infraestrutura ande. E vocês que lidam com o mundo eletrônico sabem a importância fundamental da infraestrutura para o negócio de vocês. E é provavelmente aquilo que vocês mais xingam, provavelmente na base do que vocês fazem, são as dificuldades em ter banda larga, são as dificuldades em ter acesso a sinais em todas as partes, são os problemas e os custos envolvidos com telecomunicações e por aí vai. Isso aí tudo se resume em um ponto só. Não se investiu suficientemente em infraestrutura. Qual é a natureza agora da crise mais aguda, essa mais imediata, com a qual, com os fatos principais, eu sou um profissional de comunicação e bombardeio vocês como público toda noite com uma série de fatos relacionados ao desenvolvimento imediato e rápido de uma crise política que está causando a todos nós uma severa dificuldade de compreensão. Para caracterizar uma crise aguda, a primeira ferramenta que vocês usam, ela é, aliás, de uso universal. É a velocidade dos acontecimentos. Vocês se dão conta que os escândalos dos quais a gente fala hoje, por exemplo, qual foi o escândalo de dois dias atrás? Vocês lembram? O depoimento do Feira e da Dona Xepa, o juiz Sérgio Moro, com aqueles vídeos sensacionais, ela dizendo, não, eu só levei caixa dois, eu não sabia que esse caixa dois vinha da roubaleira da Petrobras. Este é um escândalo de 48 horas, que já tapou o da semana anterior, que já se suplantou o da outra semana. Em outras palavras, a velocidade dos acontecimentos é sempre a primeira característica de uma crise aguda. E nós estamos numa crise aguda. A segunda ferramenta que vocês podem usar para tentar entender o que está acontecendo é se colocar no papel dos atores políticos que fazem parte, na primeira linha, da crise política. E aí o Brasil ofereceu para nós, todo mundo que gosta de política, uma janela extraordinária, recente, que vale a pena, se vocês têm interesse por isso, em dar uma espiada. Não sei quantos de vocês tiveram a paciência de ler as transcrições das gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, quando ele saiu gravando. Isso vocês já viram em filme de máfia, filme B de máfia. O cara que sai wired pelo FBI e sai gravando os caras e caguetando todo mundo. Ele fez isso com os amigos dele. Algumas das principais figuras da política em Brasília. O interessante nessas transcrições não é exatamente quem ele acusa ou quem ele tenta fazer escorregar, porque ele foi ali pôndo uma casca de banana na frente de cada um. Quem ele conseguiu fazer escorregar na casca de banana? Mas é como que os caras gravados, e que são alguns dos principais personagens agora, conversam sobre a capacidade que tem, ou não, de manipular os acontecimentos e os fatos políticos. E vocês percebem claramente que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Essa ferramenta de análise política é essencial. O que eu estou sugerindo a vocês é que entendam qual é a percepção que os principais atores políticos têm do mundo ao redor deles. Um mundo ao redor deles que está desabando. E eles ainda não entenderam. A ficha, em bom português, ainda não caiu para alguns dos principais políticos. Eles continuam achando que estão cavalgando quando estão sendo levados. Estão sendo levados pelo quê? Por dois fatores importantíssimos na crise atual, ambos fora da capacidade de controle dos atores tradicionais do nosso mundo político. O primeiro fator chama-se lava-jato. A lava-jato não é simplesmente uma operação judicial, policial, anticorrupção. Várias dessas operações a gente viu em outros países e mesmo no Brasil, elas são clássicas do ponto de vista de como que elas têm lugar e aonde elas querem chegar. E o outro fator é o mais difícil da apreciação do momento brasileiro hoje, que é a indignação popular. Nós tivemos, a 13 de março, a maior manifestação política da história do país. Uma manifestação com palavras de ordem claras. Fora Dilma, fora PT, fora Lula. Foi com essas palavras principais que uma enorme quantidade de pessoas foi as ruas no Brasil. Essa indignação popular, porém, embora encontre na lava-jato aquilo que os psicólogos chamam de Schadenfreude, não sei se vocês conhecem a palavra alemã, alegria, peda-desgraça alheia, aquele prazer imenso que dá para a gente ver um empreiteiro algemado, ver um cara que era considerado esperto, imbatível, sabia de todas as jogadas no camburão. Aquele prazer imenso que dá de vocês verem o japonês da Federal levar alguém para Curitiba. Isso aí os psicólogos chamam de Schadenfreude. Alegria pela desgraça alheia. No fundo é triste ver alguém ser preso, muito mais alguém que em algum momento, por ser o empresário de sucesso, que deu palestras aqui, talvez, no lugar que eu estou, e que vocês ouviram sobre as estratégias de mercado, como se ligar com o público, como que aproveitar as oportunidades de investimento no Brasil, e que tinham uma certa admiração, vocês descobrem que, na verdade, aquilo se dá através de compadril, corrupção, conchavo, cartel, e por aí vai. E é decepcionante, no fundo. É decepcionante. Nós estamos falando de uma elite, nós não estamos falando de gente que a gente sempre caracterizou como bandido ou malfeitor, nós estamos falando de gente como a gente. e que muitos deles causam grande, grande celeuma, quando dizem, peraí, se eu não me comportar como eu me comportei, eu não sobreviveria. É a mesma coisa que os marqueteiros fizeram esta semana que passou. Ou eu aceitava dinheiro na Caixa 2, ou eu aceitava dinheiro por esquemas de propina, ou alguém vinha e fazia por mim. Então, no fundo, é decepcionante, do meu ponto de vista pessoal, porque, além da Schadenfreude, além da alegria de a gente ver alguém que era ou considerado, ou bam, 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 se ferrar, por razões óbvias, porque eu trabalho e pago imposto, ele não paga imposto, trabalha pouco e rouba, há um retrato da nossa realidade muito chato, muito feio de se ver. Voltando, essa indignação popular que encontra um canal de expressão numa operação anticorrupção como essa, leva a gente aonde afinal? Indignação popular por si, revolta popular por si, não é garantia em sistema político algum que as esperanças que essa indignação desperta sejam minimamente atendidas dentro de determinado prazo de tempo. Há exemplos claros, recentes, dos quais vocês talvez se lembram, são exemplos que são citados com muita frequência, não sei se vocês se recordam, no começo do ano 2000, na Argentina, quando eles tiveram oito presidentes, sete ou oito presidentes, se não me engano, no espaço de 18 meses, e as pessoas iam às ruas, em espanhol, isso soa com muita força, que seraiam todos, diziam a respeito dos políticos. Depois disso veio o kirchnerismo. A Manopoliti, a Operação Mãos Limpas na Itália, que é a inspiração legal e teórica para boa parte dos participantes da Operação Lava Jato aqui no Brasil, isso foi começo, metade dos anos 90 na Itália, causou a prisão de mais de mil políticos, levou ao que um ex-chefe de governo se exilasse e morresse no exílio para não ser preso na Itália, e depois disso veio quem? Berlusconi. Berlusconi mais conhecido por aquelas festas que ele fazia com menores de idade, chamadas de bunga-bunga. Então, a ideia de que indignação popular associada a uma campanha anticorrupção traga melhoras por si, é equivocada. Não há nada na história que nos dê, e a gente sempre olha para a história em busca de algum sinal do que pode ser o futuro imediato, não há nada na história que nos garanta que a Lava Jato e a indignação popular levem à correção do sistema político que nós achamos, nós cidadãos, achamos essencial. E isso me permite voltar ao começo do meu raciocínio e dizer para vocês que a natureza da nossa crise é muito mais ampla, profunda e grave do que simplesmente correções e política econômica que podem ser obtidas com a nomeação de uma equipe com credibilidade melhor, que é o que aconteceu agora. É claro que existe uma equipe tratando das contas públicas no Brasil hoje, na qual boa parte dos especialistas confia. Há uma, digamos, uma regeneração, de certa maneira, em alguns dos atores políticos? Ah, a gente tem até um presidente interino que a gente consegue entender o português que ele fala, o que não foi o caso na última década e meia. Quer dizer, tem um político que tem o título de presidente, ainda que o presidente exercice o presidente interino, cujo português é compreensível, já é um progresso. Agora, vocês vão concordar comigo, é um progresso muito pequeno em relação à base da qual esse progresso veio. A base era muito embaixo. Essa crise, essa natureza, ela está no fato de que nós precisamos resolver em primeiro lugar o nosso problema de representação. Em outras palavras, se nós como sociedade não formos capazes de mudar o sistema político no qual estamos vivendo, eu temo que a geleia na qual a gente vive hoje, a gente tem um país com bolsões de excelência, no meio de um mar de baixa produtividade, baixa educação, baixa capacidade de reação a incentivos de quaisquer que eles sejam, atomizado e disputado por grupos que conseguem aqui e ali se impor melhor perante o aparelho de Estado. Eu temo que essa geleia continue, que é para ir já para os finalmentes, para vocês poderem fazer as perguntas que vocês querem fazer, que eu acolho com a maior boa vontade, que é o cenário mais perigoso que eu acho. Voltando a esse ponto que eu mencionei para vocês agora há pouquinho atrás, vocês têm uma ferramenta extraordinária do ponto de vista da política que é tentar entender como que os atores políticos entendem o que está acontecendo à volta deles. Eu fiz uma afirmação contundente que é de que esses principais atores, a eles ainda não caiu a ficha, eles ainda não entenderam a razão das transformações. E a principal transformação que está vindo para cima deles é que as grandes modificações que a gente viu acontecer nesses últimos meses foram trazidas de fora para dentro do sistema político. A Lava Jato destruiu a maneira como se faz política no Brasil. Acabou. Quanto mais rápido eles se convencerem disso, maior será a capacidade de sobrevivência que eles terão no que vem por aí. Eu me arrisco a dizer que o episódio do impeachment, quando a gente chegar em 2018, olhar para trás, olhar para agora, nós vamos provavelmente considerar o episódio do impeachment um marco menor, um marco menor numa caminhada política extraordinariamente difícil e turbulência, de turbulência. Nós vamos chegar a 2018 com sorte, só razoavelmente machucados por uma eleição hoje absolutamente imprevisível, das quais se pode dizer que o PT está em boa parte derrotado e o Lula também. O que virá no lugar disso é o que está sendo jogado agora. Nós temos atores políticos tradicionais que ainda não perceberam essa transformação, não conseguiram se conectar em boa parte com essa onda indignação popular e nós temos uma sociedade que começa a despertar para esse dilema fundamental que é que nós vamos ter que fazer escolhas muito sofridas, muito doloridas, muito difíceis em nome do quê? Eu apresento aos fins de semana na Globo News que tem um público diferente do público de massa, um programa de conversa, na verdade, que não é propriamente um programa de debate, que começou agora a fazer uma série embaixo da seguinte pergunta. Que país a gente quer? Que tipo de economia a gente quer desenvolver? Nós queremos desenvolver uma economia na qual o empreendedor tenha razoável liberdade diante da burocracia, diante da regulação, diante do sistema fiscal e tributário, diante do legislador de trabalhar ou achamos que como até agora chegamos, nos queixando de excesso de impostos, nos queixando do excesso de regulação, nos queixando de excesso de burocracia, nos queixando evidentemente da incapacidade do gestor público de minimamente entregar aquilo para o qual ele foi colocado lá, nós queremos desenvolver um espaço econômico no qual as pessoas são tratadas como duas categorias de cidadãos, dependendo dos benefícios que elas têm na aposentadoria ou não, em outras palavras, o nosso sonho é prestar um concurso público, ter estabilidade e ter uma carreira razoavelmente sólida e garantia com uma aposentadoria precoce, ou o nosso sonho de sociedade a desenvolver um espaço econômico no qual isso que o Brasil inegavelmente tem, que é criatividade, improvisação, vontade, uma alegria de viver que sempre se manifestou em nós, se desenvolva, se solte dessas amarras, se destrave, que é a sensação mais subjetiva que a gente tem do país hoje, é essa esquizofrênica pergunta, como que pode um território desse tamanho, com uma população dessas, com esses recursos está tão travado, tão jogado para baixo, tão se perguntando, a pergunta é essa que a gente tem que se fazer agora nessa crise, que país que a gente quer, qual é o nosso lugar no mundo, a gente pertence a que âmbito dos valores universais, com o que tipo de sistema político lá fora a gente se identifica, qual a gente acha que deve ser a nossa atuação nessas relações internacionais, nós deixamos de discutir esses assuntos, nós como sociedade deixamos de procurar representação política que leve adiante a articulação dessas questões essenciais, daí a minha afirmação inicial, chata, horrorosa, desculpa se eu estou estragando a manhã de vocês, quer dizer, não pensem que o que aconteceu resolveu, este é o comecinho destino de um período extraordinariamente importante na história do Brasil, extraordinariamente importante na história do Brasil, as comparações com o impeachment do Collor não valem agora, as comparações com o Brasil no plano real não valem agora, nós chegamos, nós brasileiros chegamos e batemos com a cara numa parede, nós vamos ter que tomar decisões importantes, elas passam pela reforma do sistema político, elas passam pela capacidade que a nossa sociedade terá ou não de se articular em torno de projetos e plataformas políticas, esqueçam, duvidem de alguém que diga para vocês que um ajuste aqui ou ali nas contas públicas coloca o país de novo na rota do crescimento e que daqui dois anos a gente está ali crescendo dois, quem sabe está crescendo três e aí a gente olha para esse período de agora, ah, putz, foi um pesadelo, passou, enfim, deram uma freada de arrumação, essa freada de arrumação vai ter consequências sociais gravíssimas, nós estamos gerando desempregados, nós estamos gerando desiludidos, nós estamos gerando gente desconfiada do que vem, nós estamos gerando gente mal humorada no pior sentido da palavra, não é gente ranzinza ou crítica ou cética, nós estamos gerando gente, vamos dizer, que duvida de tudo, que não tem capacidade de se apegar a nenhum tipo de saída ou de solução, isso é perigoso e a saída eu acho é forçar, forçar e forçar com as medidas práticas mais imediatas que o sistema político mude e passe a nos representar, não há outro caminho além desse dentro da lei, do voto e da constituição, muito obrigado, perguntas. aplausos Obrigada.